E aí Fazer filho desse Buzz né Esse Buzz aqui é antigo tá É esse que o Buzz é antigo tá Esse Buzz aqui mesmo é bem antigo Pra vocês deem uma ideia Eu Eu tive ele Eu tinha uns 4 anos Então Tem mais de 10 anos já Deixa eu ver isso daí Deixa eu voltar aqui Ele tá nessa Buzz né Mas Vamos Vou tirar ele nessa Buzz Eu tive que se reparar bem Tá um pouco Semanas antes do review Eu limpei ele mas Ele vinha com capacete Mas na época eu quebi o capacete Aqui em Special Ranger Eu acho que não fala mais Porque ele falava tá Ele falava O meu falava até O meu O meu Ele tava falando Tudo Daí pela voz É a voz do Gamebricks Aqui ele Aqui ó Aqui ele solta o O Laser Aqui Aqui ó As asas né Asas né Asas né Asas né Vamos Vamos fazer aqui ó Vamos mostrar as asas de coração né Vou mostrar as asas de coração Esse aqui Esse aqui ele tem muito de coração tá Ai Ele tem articulação aqui na cabeça tá Mexe tudo A massa A massa A massa O que ele vai ter é a massa Essa banda Ele vai haver aqui ó Então o massa ele vai haver aqui ó Uma espalda Ele vai ter ocotro fixo É Isso tem articulação com cotovelo dupla Então, olha o negócio que eu tô vendo Deu pular Ele mexe, tá? Então, o mais dele Opa Tem que usar aqui, né? Ai, cara Tem um abajorte aqui, né? Aqui ele abre, né? O abajar tudo Fechou Fecheia tudo Tá? Fecheia tudo Né? Então Ele vai exigir aqui Mata de energia Adivou só Adivou só Aqui no cotovelo Opa Ele ainda já vai Ele não agiu Ele tá Ele aqui no lado Ele não vai abrir Adivou só Aqui no punho E adivou só Aqui no Não cai não Vamos lá Tem uma animação aqui Nos dedos, tá? Assim eu não mexo Tem uma animação aqui No cito Eita Mexe Toda Eu acho que é só isso Ai, ele vai ter Ai Ele vai ter A disposição aqui na perna, tá? Ele vai dar uma bola pra cá Ele abre a perna Tem essa abertura na perna Ele vai para frente e para trás Tá? O joelho Vocês viram que ele vai dar uma olhinha no joelho Tem uma ideia de cocinamento do plano joelho E pé E pé Energia E pé Ó E pé Energia aqui A Ou Você vem O Entrou Vem Tudo Tchau Isso O Você vem Vamos fazer uma bosa aqui nele Só vou Mostrar o finalzinho do reio Só vou bosa aqui Vou esfriar um pouquinho E eu já Opa Então vou ajudar ele com o de Fiz essa 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 Tô fazendo Esse mergulinho Que eu tenho Esse mergulinho Esse mergulinho também é antigo Demais Mas esse coisa aí é ruim demais, aquele de pano é ruim que quando ele pega muito sujeira E quando ele pega ele fica sujo e não pode limpar Aqui ele tem um... Aqui como chama o nome? A roupa é meio de tecido Ele tem um... Ele tem um... Um... Tem um... Aqui tem um coisa que faz com ele Então... Então ele... É isso, tá? Então... É isso Vamos... Ficar... Desenvolvendo aqui Aqui... 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 Então... Deixa ele aqui... Aqui... Mas ainda o set do story tem que completar então Declar address... Eu tinha um... 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 Um... Mas como vai ter os 5, então vai ser mais fácil de conseguir Então é isso Pode colocar em outra pose Ou essa pose aqui Eu não sei quantos articulações ele tem Eu não sei É muito debulação Como você não viu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ele é um pouquinho maior É Tamanho né Só 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 de Músculo que eles são Menos e músculo e anticoração também Mas é isso né Vou deixar o mic Aqui 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 Aqui